O Comitê de Política Monetária do Banco Central manteve a taxa básica de juros em 13,75% ao ano. Quem comenta é Ricardo Caldas. Olá, bom dia a todos. O nosso tema de hoje é a decisão de ontem do Comitê de Política Monetária do Banco Central em manter a taxa Selic. E para tratar de um tema tão importante e ao mesmo tempo tão complexo, a nossa equipe de produção preparou uma arte para você, telespectador, que passamos a mostrar a partir de agora. Como vocês podem ver na nossa tela, a taxa Selic foi mantida, portanto, em 13,75% ao ano, que é, como todos sabemos, a taxa de referência para toda a economia. Ela, de certa forma, confirmou a expectativa do mercado que essa taxa seria mantida em 13,75% e essa expectativa do mercado, ela, inclusive, tem se repetido já por várias semanas na manutenção da taxa no nível atual. Quais as razões dessa manutenção? Por que a taxa foi mantida na reunião do Copom de ontem? Por um motivo muito simples. O Brasil está, no momento, em deflação. E isso pode ser comprovado pelos números que nós temos aqui. Em julho, a queda de preços foi de 0,68%, medida pelo IPCA. Em agosto, foi de 0,36%. E, segundo algumas prévias de setembro, feitas pela Fundação Getúlio Vargas, baseadas no índice geral de preços, elas confirmam a tendência de uma deflação também para setembro. Ou seja, estamos sendo três meses consecutivos de deflação. Ora, com isso, o resultado do IPCA acumulado neste ano está em 4,39%, que, inclusive, é inferior à meta do Banco Central estabelecida para 2022. Então, esses resultados surpreenderam os economistas e, claro, acabam beneficiando os consumidores que não estão mais convivendo com aquele ambiente inflacionário do primeiro semestre. Essa é a informação que nós tínhamos para você hoje. Continue conosco e tenha um ótimo dia.